Oi, gente! Nunca ando sozinha? Eu ando em turma! Vim na rua comprar presente pras crianças de Natal. Crianças do Instituto, Crianças da Espresso. Paz, meu amor! Beijo! Beijo! Vim comprar presente, gente, andando na rua atrás de brinquedos baratos. Bons e baratos. Para dar de presente. Natal chegou! É Natal! É ter o nome no livro da vida maior que eu sou. Vamos fazer uma festa linda de Natal. Eu já quero agradecer a todos que contribuíram para que eu pudesse estar aqui comprando. E daqui a pouquinho eu vou falando, sim, as pessoas que contribuíram para que eu pudesse estar aqui comprando os presentes pras crianças. Vem comigo! Em meio às lutas vou adorando e esperando o dia da minha vitória. É uma emoção muito grande estar com a Rayane fazendo compras de Natal para crianças. Quando ela era bebezinha, 15 dias de nascida, a Simone pediu uma boneca que andava e falava, que era sensação na época. Eu não tinha dinheiro para dar essa boneca para ela. Não tinha condições. E aí Deus me deu a Rayane. Aí eu cheguei em casa e falei para ela, filha, Deus deu a sua boneca para você cuidar. Logo, logo, logo ela vai andar e vai falar e vai ser benção de Deus na sua vida. E ela aceitou a Rayane como um presente e está aqui, hoje comprando um presente. para abençoar outras crianças. Eu levo uma canção dentro de mim Que o mundo não poderá calar Foi escrita por Jesus em uma cruz E por onde eu for irei cantar O mundo não poderá calar 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 E até o momento Gente, e a nossa festa já começou. Vem comigo! Olha! Pesada, brincada, divertida! E aí, gente, a senhora! E aí, gente, a senhora, vai lá! E pra nossa turma Pula, pula, pula Gente, se é mais legal Pula, pula, pula E eu brinca-se na vida Pula, pula, pula E pra nossa turma Pula, pula, pula Cora, pula, pula Pula, pula Oi, ó, ó E aqui lá, pessoal Estamos aqui pra agradecer Por essa tarde tão maravilhosa Onde as minhas filhas Podem se divertir Participando a festa deste jogo No distério portugueses Gosto muito desse Projeto da Pastora De estar reunindo as crianças aqui para fazer uma festa de Natal. O Instituto é muito importante para que as crianças possam desenvolver várias habilidades, melhorar o comportamento. O meu filho já fez parte, faz parte. Tem muitas crianças que não têm condições de ganhar um brinquedo, nem uma bola, que é uma coisa tão simples. A gente quer ter uma casa, um brinquedo, um filho, um filho, porque eles têm dinheiro. Então a parteira fez um projeto muito legal. Maravilhoso, uma tarde que ficou muito boa. A gente joga grana com as crianças, muito pula-pula. Fico muito feliz em poder participar e fazer parte do Ministério. Queremos imensamente agradecer pelo carinho que vocês tiveram com a gente. Eu, a palhaça, o sorrisinho e a minha amiga, a Ria Chiquinha. Gostei muito da organização, das crianças, do entendo. Ficou maravilhada, ficou maravilhada com o Ministério. Muito bom esse Ministério, o Ministério que eu acho, assim, muito lindo. E sim, mostra umas pessoas. Brinquedos maravilhosos. Muitas crianças ficaram apaixonadas pelos brinquedos. Uma benção. Muito bom. E eles estão saindo daqui super felizes. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. Parabéns, pastora Pedro de Luz. Muito bom. Eu sei que nessa época tem muita gente triste porque não pôde comprar um brinquedo. Um brinquedinho sequer para o seu filho. Ei, levanta a cabeça. Erva a cabeça. Fica triste, não. Comemore esse mês do seu Natal. Eu passei por isso. Eu sei o que é isso. Mas creia. Tenha esperança. Que o próximo Natal você vai conseguir. Não só dar um brinquedo, ter uma roupa nova, ter uma ceia farta. Acredite, tenha esperança. Não se entregue. Lute pelos seus sonhos. Porque outros Natais, eu vou repetir, vão chegar, vão surgir. E você vai poder realizar o Natal dos seus sonhos. Para você, tudo de bom. Eu estou muito feliz porque no momento em que as nossas crianças estão sendo atacadas para deixarem de serem crianças, nós ainda estamos tendo a oportunidade de fazer as crianças serem crianças. Aí vem um monte de gente para erotizar os nossos filhos, erotizar as nossas crianças. E nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar brigando, nós vamos continuar insistindo para que deixem as nossas crianças em paz. Nós não vamos deixar as nossas crianças sendo atingidas dessa forma e até as ligadas em quatro paredes de uma igreja. É a hora do povo de Deus sair das quatro paredes. É a hora de nós juntarmos a nossa força. Deixem as nossas crianças viverem esse momento lindo, maravilhoso, de brincadeira, de felicidade, de alegria. É isso aí. Eu quero agradecer a todos os colaboradores. Você que colaborou comigo para que essa festa continuasse, para que essa festa existisse. Sozinha eu não conseguiria. Sozinha seria quase impossível para mim. Mas você me ajudou e eu quero agradecer a todos os amigos que me ajudaram. E hoje aqui, dando brinquedo para essa garotada, com a sua ajuda, com a sua colaboração, está sendo bom demais, maravilhoso demais. A todos, um Feliz Natal! Cheio de paz, de realização, de muita alegria. E que venha 2018! Cheio de realizações! Um beijo, gente! Obrigada! Cheio de paz, 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 Legenda por Sônia Ruberti